Essa dupla canta demais e tem um talento sensacional, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A versatilidade nesse duo perfeito, onde eles fazem primeira, fazem segunda voz e também o revezamento entre essas vozes. Estou falando dos talentosíssimos, dos jovens João Pedro e Felipe, que estão lançando aí o EP número 2 do projeto Arruaça, com destaque para a canção Além de Você e, é claro, eles estão botando muita fé nessa canção e no romantismo. É para dizer que o João Pedro e o Felipe também cantam com o coração dentro desse romantismo, que você, é claro, vai se apaixonar mais ainda por eles. João Pedro e Felipe fazem parte aí do cast da Workshow e, é claro, mais uma promessa, mas são dois jovens talentos da nossa cena sertaneja. Nem todo término é fácil, mas toda saudade tem cura, nem sempre o primeiro que esquece é aquele que machuca. Eu não vou voltar de novo pra quem nunca mereceu, graças a Deus, eu vi que além de você existiu.